Fala pessoal, tranquilo? Então, eu vou estrear esse canal aqui, o DevXP Linux e para fazer isso, até para testar aqui os meus equipamentos eu vou simplesmente passar uma dica em cima de uma dica que eu já dei aqui no blog DevXP Linux que vocês também podem acessar, podem visitar eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos testar esse ambiente todo aqui vamos começar a aprender, explorar o Linux, os comandos, o Shell enfim, uma série de curiosidades, uma série de coisas envolvendo muita diversão nesse mundo Linux para começar então, como eu falei, a gente vai trabalhar em cima de um artigo onde eu dei uma dica de como exibir aqui no painel do XFCE o número da área de trabalho quem usa o XFCE sabe que a gente não tem essa opção de mostrar apenas um número a gente tem isso aqui, está vendo? aqui embaixo a gente tem esse pager, a gente muda de área de trabalho por ele e tal e tem a opção, deixa eu fechar e a gente tem a opção aqui nas propriedades dele de mostrar o nome da área de trabalho em vez da miniatura da área de trabalho então, essa é a diferença certo? mas eu não tenho como mostrar apenas um e olha como isso aqui ocupa o espaço e se você estiver usando dois monitores, isso aqui fica mais esquisito ainda o que você pode fazer aqui nesse pager, que é o alternador de espaço de trabalho é fazer uma configuraçãozinha e trocar os nomes que vem por padrão por números e normalmente é o que eu faço ou fazia até então porque agora eu não vou nem mais me importar com isso depois de descobrir e depois de quase 15 anos usando o XFCE eu não sei quando foi que apareceu isso mas eu descobri que existe opa, deixa eu só mostrar aqui o finalzinho eu descobri aqui ó, ficou o número eu descobri que existe um outro plugin aqui do painel deixa eu remover e vamos adicionar aqui que se chama monitor genérico ou XFCE4 Genmon Plugin vamos adicionar ele aqui ele já está aqui no painel é o primeiro ali onde aparece escrito Workspace 1 mas eu vou aqui ó mas eu vou mostrar para você como é que ele aparece monitor genérico isso me surpreendeu porque eu sempre vi esse camarada aí mas até pelo ícone mostrar a saída de um comando não me passava muito a ideia do que ele realmente faz ele mostra a saída de um comando mas aqui dava a impressão que era mais um monitor de CPU de memória, de temperatura e não exatamente um comando qualquer um comando do shell o comando, a saída de um script, por exemplo tá? então, isso mudou tudo porque uma das características mais interessantes de outros painéis como por exemplo o Tint2 o Tint2, isso mesmo enfim no caso do i3 lá o i3 Blocks e tal você pode mostrar coisas no painel que são interessantes para você que você quer personalizar através de scripts e no XFCE4 que é um sistema tão completo não tinha isso mas esse monitor genérico serve justamente para essa finalidade deixa eu fechar aqui que eu não vou adicionar nenhum eu já tenho ele aqui então vamos ver só as propriedades dele monitor genérico propriedades essa janela pode ser expandida então dá para a gente visualizar melhor aqui ó eu coloquei o comando aqui da dica eu não chamo de tutorial porque é mais uma dica mesmo do blog que está aqui embaixo esse comando vamos chegar lá aqui ó esse comando aqui é o que vocês estão vendo ali ó completo ele certo? esse comando aqui o que ele faz? está lá no blog vocês podem ver depois ele imprime na saída o texto workspace que eu posso mudar para o texto que eu quiser mas a saída desse comandão aqui grandão que basicamente é o número da área de trabalho atual então com isso eu tenho uma forma de exibir um número apenas o número da área de trabalho economizando espaço e parece até um contrassenso falei em economizar espaço e eu estou colocando aqui a palavra workspace enorme para ocupar mais espaço ainda eu posso deixar simplesmente assim ok tá lá apareceu apenas o número 1 bom sobre esse código tem umas coisas interessantes normalmente a saída desse esse comando aqui ok print 1 como eu explico no blog ele imprime a primeira a primeira o primeiro campo de uma linha de texto como está aqui nessa imagem certo? dando o comando wmctrl-d eu cheguei a essas várias linhas que são as minhas áreas de trabalho no caso aqui foi no i3 não no xfce4 e o primeiro campo logo dessas linhas o que que é? é o índice da área de trabalho eu não vou chamar de número da área de trabalho porque ele começa com 0 então é mais fácil falar em índice então é 0 1 2 3 4 e o asterisco aqui marca qual é a área de trabalho atual isso tudo está explicado no blog eu estou passando rápido por causa disso eu quero mostrar uma coisa muito mais legal sobre isso nesse vídeo tá? mas basicamente o que que aquele comando faz? ele joga isso aqui na tela aliás vou fazer diferente aproveitando que é uma estreia eu estou aqui ainda me achando eu vou colocar aqui um terminal e vou fazer isso aqui na frente pra vocês vamos aumentar esse terminal não quero colocar ele ocupando tudo porque eu quero também aumentar isso o tamanho da fonte então vamos fazer aqui no terminal estou parecendo um camarada que eu vi ontem fazendo uma live o cara super fera mas estava improvisando na hora também então isso dá um certo ânimo que até os feras fazem isso mas vamos lá improvisando aqui vamos dar esse comando aqui no xfce wmctrl-d o wmcontrol serve justamente pra fazer uma série de coisas com o ambiente de trabalho com o ambiente de trabalho não com o gerenciador de janelas e uma delas é esse comandinho aí menos d essa opção menos d que é pra mostrar pra listar as áreas de trabalho então aqui a gente tem área de trabalho 0 1, 2, 3 asterisco na que eu estou agora que é a primeira no caso a 0 vou deixar esse terminal visível em todas as áreas de trabalho e vou mudar aqui pelo teclado para as áreas de trabalho seguintes então agora eu estou na área de trabalho 2 como vocês podem ver aqui embaixo e aqui se eu repetir o comando veja que a segunda linha é que tem um asterisco isso é bem legal mas tem uma forma ainda mais legal de conseguir esse mesmo resultado e é o que nós vamos ver daqui a pouco bom dessas linhas todas a que me interessa é apenas a linha que tem o asterisco por isso que nós fizemos aquele pipe o nome dessa barrinha aqui é pipe o que essa barrinha faz é um pipe ou seja passa a saída de um comando para outro basicamente é isso e vamos usar o comando grep que executa expressões regulares para me mostrar apenas a linha que contém o asterisco essa barrinha invertida aqui serve justamente para que esse asterisco seja entendido como um caractere asterisco e não como o asterisco da expressão regular que substitui qualquer ocorrência de um padrão ou nenhuma ocorrência de um padrão isso também é um assunto bem legal para depois mas agora não interessa muito não só interessa saber que esse comando vai pegar a linha que contiver o asterisco vamos passar essa saída do grep finalmente para o walk aí eu tenho que colocar entre aspas é simples abro essas chaves e aqui eu vou colocar o que eu quero que ele faça eu quero que ele dê um print vou colocar para ele imprimir a linha toda que é o zero e vamos ver aqui aqui está a linha toda a linha que está correspondente a área de trabalho atual bom mais um pouco adiante aí sim a gente vai pegar como eu coloquei lá no site no blog e vamos imprimir só a primeira linha o primeiro campo que é o número 1 está aqui o número 1 então aqui eu tinha todas essas linhas tinha todas essas linhas o grep filtrou para mim e me trouxe só a que tinha o asterisco e finalmente dentro da linha que tinha só o asterisco da única linha que tinha o asterisco o walk filtrou para mim ainda mais dividindo essa linha toda em campos separadas por espaços está vendo os espaços 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 cada espaço desse é um campo delimita um campo e eu quero o primeiro campo que por acaso está com o número 1 e aí foi o que eu o número foi assim que eu obtive esse número ok bom até aqui tranquilo porque está tudo exatamente como nós colocamos só tem um detalhe eu estou tendo um retorno aqui 1 e a minha área de trabalho atual é 2 por isso que nesse comando a gente ainda colocou aqui o mais 1 o walk ele não é exatamente um comando o walk é quase uma linguagem de programação tudo que está dentro dessas aspas simples aqui certo tudo que está aqui dentro é executado como se fosse uma linguagem de programação totalmente independente e essa sintaxe aqui ela é aceita tranquilo bom primeiro detalhe sobre isso a gente agora vai ver que saiu 2 tranquilo e o primeiro detalhe sobre isso é que vamos limpar e eu vou repetir o comando o primeiro comando que eu dei tá repara que aqui eu tenho o índice e o último campo sempre vai ser quem? guarde bem o nome da área de trabalho e guarde bem isso é o nome por acaso aqui depois que eu alterei o padrão do XFCE esses números são 1, 2, 3 e 4 ok? correspondendo ao que a gente está vendo aqui porque são os nomes que nós demos quando configuramos os espaços de trabalho se eu vier aqui espaços de trabalho aqui ó eu coloquei esses nomes aqui mas vocês lembram como era antes? era desse jeito aqui cadê? ah caramba não estava pegando duplo clique espaço de trabalho 1 estava mais ou menos assim por padrão porque é como vem no XFCE né? se eu chegar aqui agora e fizer repetir esse comando tá vendo? vem espaço de trabalho 1 esse é o único motivo de eu não utilizar esses numerozinhos no final e fazer aquele comando usando a soma de mais 1 para chegar ao resultado porque esse valor aqui na frente ele não vai mudar ele sempre vai ser o índice de cada espaço de trabalho seguido do asterisco daquele que for o espaço de trabalho atual mas aqui dependendo de como você configurou o seu XFCE você pode ter outros textos então eu não posso usar esses números tá? se eu quiser usar esses números eu vou ter que chegar aqui na configuração dos espaços de trabalho transformar tudo isso em número como eu fiz no começo né? e vou deixar ele aqui não vou nem fechar já que está depois de mudar eu posso modificar essa sintaxe aqui do OK para me mostrar o último campo porque eu não sei qual é eu não saí contando quando a gente não quer contar aqui a quantidade de campos a gente sabe que a gente quer só o último então basta digitar LF aqui que é last field depois desse dólar né? que deve dar certo olha lá opa 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 eu não pedi para aqui tem asterisco ele voltou mas ele não imprimiu para mim o LF o que que eu o que que faltou aqui não o que que faltou aqui era para ele imprimir o LF desculpe não é last field é number of fields uma pequena uma pequena confusão aqui em relação ao nome então repetindo para não ficar confuso agora nós mudamos aqui a o nome das áreas de trabalho para que fossem numéricos e como se trata do último o último é igual a quantidade então eu posso mudar essa variável aqui para colocar o número de campos tá? para ser correspondente ao número da quantidade de campos para ficar bem mais claro certo? e com isso eu tenho de fato o atual mas esse método além de não ser o mais eficiente basicamente eu fiz como uma apresentação porque a gente vai ter muito mais projetos sobre isso do comando do WMCTRL uma introdução à ideia de que existe o OOC uma ideia também sobre o GREP e ainda para apresentar basicamente o monitor genérico do XFCE então eu peguei esse método e agora nesse vídeo a gente vai ver uma forma ainda mais legal de fazer isso tá? que é usando o comando o X do Tool certo? o X do Tool também ele não vem instalado aliás nem o WMCTRL vem ele não vem instalado por padrão no Debian e você tem que fazer aquele comandinho sudo apt install X do Tool tá? aqui já está instalado minha senha tá vendo? já está instalado mas é assim que você instala sudo apt install o X do Tool quando ele está instalado olha só que interessante ele faz um monte de coisas agora vamos ver aqui o básico X do Tool Help ele mostra pra gente um monte de comandos que ele pode um monte de ações que ele pode realizar por exemplo ele pode pegar identificar a janela ativa pegar quem está com foco o nome da janela ativa o PID o processo da janela ativa geometria e uma série de coisas ele inclusive pode você pode passar pra ele simular ou emular a digitação de teclas então você quer você não tem um atalho pra uma determinada função aqui do XFCE não tem como você fazer isso numa linha de comando mas na verdade existe um atalho e você quer simular esse atalho então você usa o X do Tool pra essa finalidade também só um minutinho deixa eu colocar uma outra coisa aqui só um pouquinho que eu estou pegando aqui ok agora vamos chegar lá certo então desculpa aí galera é o seguinte aqui tem o nosso X do Tool agora só um detalhe que ele é X do Tool e ele não vai falar direito ele não vai falar direito com Wayland por exemplo que está que é o padrão é o como é que fala o servidor gráfico do Gnome e está vindo para o padrão em uma série de ambientes gráficos aí então não vai funcionar com Wayland só vai funcionar em cima do X ok bom feita essa advertência vamos ver o que interessante a gente pode fazer agora eu já posso fechar isso porque não me interessa mais ficar mudando o nome para fazer o script funcionar eu quero mostrar para você por exemplo uma coisa que eu posso fazer com o X do Tool mudar de área de trabalho eu uso ctrl alt setinha para o lado porque que fez isso porque eu estou no outro ah está mudando ah sim de repente mudei de área de trabalho aqui no ok está indo certinho olha lá embaixo o número mudando 2, 3, 4 perfeito ctrl alt e setinhas certo mas o que eu quero aqui agora é mudar pela linha de comando então o X do Tool é o que vai me ajudar a fazer isso eu posso usar a opção set desktop ele não autocompleta e usar ainda o parâmetro relativo relativo 1 o que que significa relativo ao espaço de trabalho atual soma mais 1 então se eu executar esse comando observa ali embaixo que está com 4 aqui embaixo está com 4 né então relativo 1 eu fui para o seguinte que é 1 aqui embaixo também tá se eu continuar fazendo esse comando 2 3 4 bem simples certo é só uma questão de um comandinho agora o que ele não faz é o relativo menos 1 apesar dele dizer que faz tá aqui ó negativo e valor valores negativos ok mas não ele não nada ok é erro tá então a gente vai precisar a gente precisaria mexer mais um pouco aqui para fazer isso e a gente vai fazer isso deixa eu limpar a tela outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu posso pegar a quantidade de desktops que eu tenho aqui no meu ambiente de trabalho então em vez do 7 desktop eu vou pegar o get num desktops certo get num desktops e olha lá me retornou 4 se eu pusesse mais áreas de trabalho ele mostraria também eu também posso pegar aquilo que eu fiz com um comando enorme o número da área de trabalho atual então get desktops estou com o microfone na frente do teclado está me complicando um pouco mas tudo bem get desktops tá lá no momento eu estou na área de trabalho 3 mas aqui é o mesmo problema do do WM control que é ele mostra um índice ele não me mostra o nome o nome é 4 mas o índice é 3 certo bom bastaria eu somar mais um ali também ajudaria mas enfim já deu para sacar que aquele comando todo pode ser mudado para isso get desktop me contentando com o fato dele dele não somar a gente vai fazer assim a gente pode chegar aqui no na propriedade do do monitor já está aqui já está aqui em cima deixei aqui em cima a gente pode chegar na propriedade do monitor genérico então a gente pode fazer assim apagar isso aqui tudo vamos ver se vai dar certo e colocar como eu coloquei ali x do tool get desktop top e a saída disso mais um vamos colocar o operador aritmético vamos ver o que acontece ok vou fazer só uma mudançazinha aqui ok pronto agora deve estar certo eu estou na área de trabalho 1 de fato e não mais na área de trabalho certo 0 se eu der o comando aqui é 0 então funcionou direitinho tá eu fiz aqui rapidamente essa essa sintaxe aqui só para vocês entenderem isso aqui é a substituição né só que essa substituição aqui ela é aritmética tudo que está entre esses parênteses duplos vai ser vai ser operado aritmeticamente vai ser somado no caso aqui porque eu pedi uma soma e esse cara aqui é outra substituição ele vai substituir esse esse comando inteiro certo x do tool get desktop pela saída desse comando inteiro então na verdade aqui ele vai a saída vai ser 0 0 mais 1 1 é o que está acontecendo ali no comando tá bom ah caramba para um vídeo inicial isso aqui está sendo bastante estressante para mim porque eu não gosto de fazer nada com script eu gosto de fazer com improviso e eu fico sempre achando que esqueci de falar alguma coisa mas vamos lá bom até aqui funcionou tá até aqui funcionou então nós temos agora o get desktop get num desktop que são os dois basicamente os dois comandos x do tool que a gente precisa para fazer o nosso indicador diário de trabalho ficar ainda mais incrementado lembrando que o objetivo aqui não é fazer um indicador diário de trabalho para o xfce isso seria uma bobagem uma brincadeira uma diversão nossa mas a intenção aqui é a gente aprender então foco nos comandos né é isso que a gente espera bom vamos lá falta mostrar uma outra coisa lembra que eu fiz aqui a mudança de área de trabalho certo com o teclado mostrei aqui que o relativo 1 vai me mandar para a área de trabalho seguinte tá fui para 2 fui para 3 fui para 4 voltei para 1 certo mas o negativo não funciona então a gente precisa fazer um malabarismo aqui para justamente poder mandar ele ir para um desktop e para mandar ir para o desktop é só o set desktop com um valor no caso eu quero mandar para o desktop 3 que vai ser o nome 4 né olha aqui 3 e o nome aqui embaixo é 4 certo muito bem me dá um minutinho porque eu preciso verificar se o som está gravando muito bem está gravando então vamos lá então a gente vai ter que fazer uma continha para que a gente obtenha esse número aqui automaticamente tá e a gente vai fazer isso com o script vamos limpar vamos limpar vou deixar esse camarada aqui e eu vou abrir o meu programa favorito para editar ah eu não instalei essa instalação aqui gente é numa máquina virtual ela está aqui só para teste e eu não estou com ele então vamos fazer num outro terminal mesmo eu ia usar o Gini que é meu editor de texto favorito para programação em geral tá mas vamos criar aqui um outro terminal também não coloquei os atalhos que eu costumo usar está bem está bem diferente sabe da minha máquina de de produção mas está aqui vamos aqui vamos criar aqui uma pasta deixa eu ver se eu já criei aqui alguma não vou criar uma pasta aqui chamada scripts então mkdir scripts vamos limpar vamos limpar aí para lá ok vou aumentar a fonte porque vocês não vão ver nada e vou de novo reposicionar muito bem assim já deve dar para enxergar e vamos acho que eu não tenho nenhum vinho aqui então vamos de nano mesmo nano e vamos criar aqui desktop melhor vou botar em português aqui circula desktops quase em português né muito bem e aqui a gente vai colocar a nossa shebang vai ser user eu estou com user share na cabeça mas é user bin environment dash porque a gente vai fazer esse script em mesh mais para frente nós vamos falar também sobre programação shell script e a gente vai falar sobre esse shebang mas basicamente isso aqui serve para que o sistema entenda que esse arquivo aqui ele contém um texto executável na linguagem que estiver indicada no caso bash ok primeira coisa vamos testar aqui como é que a gente pode fazer o xlutu mostrar para a gente o número certo da o número certo da área de trabalho não o índice né que aquele seria o 0 1 2 3 mais o 1 2 3 4 tá a gente vai precisar para isso do obviamente do índice do desktop atual e eu vou chamar essa variável vou criar uma variável para isso e desktop certo e ela vai ser igual a saída do comando aqui outra substituição a saída do comando xlutu get desktop como nós vimos ali no outro terminal desktop eu estou muito bem então esse aqui é o nosso índice do desktop atual certo executando aqui de novo get desktop está lá eu estou no desktop 4 como vocês podem ver aqui embaixo mas ele me retorna 3 tá então para que ele me retorne o número certo a gente em algum momento vai ter que colocar que o desktop atual vai ser vamos fazer com eco o desktop atual ele vai ser de novo aritmética desculpe não estou no Gini vou ter que digitar tudo manualmente a saída dessa operação aritmética aqui que vai envolver o in desk a gente ficou usando essas interfaces esses editores que fazem tudo para a gente e não sabe nem mais digitar mas vamos lá mais um olha lá o desktop mais um é esse aqui então é o meu minha área de trabalho atual vamos ver se isso funciona vamos salvar isso vamos mudar ele para executável chmod mais x circula desktops e eu chamei de circula desktops por um motivo que vocês vão ver mais adiante se eu listar aqui agora ele aparece verdinho porque é justamente desculpa aí mexendo o microfone porque é justamente para indicar que ele é executável e se eu quiser ponto barra circula desktops agora ele vai me retornar quatro que é o número da área de trabalho em que eu estou certo deixa eu colocar esse carinha também visível em todas as áreas do trabalho vou passar para a área de trabalho sei lá dois e vou repetir meu script tá lá retornou dois for claro isso? funcionou perfeitamente e esse comando aqui xdutu get desktop somando mais um ele já é muito maior muito menor do que o comando original do artigo do blog certo? onde eu usei esse comando aqui grandão certo? bom já valeu a pena por esse aspecto vamos ver a próxima o nosso próximo problema nosso próximo problema é que eu preciso de um de um número de referência para que eu possa saber em que desktop eu estou e para onde eu vou quando eu estiver voltando ou seja indo do 4 para o 3 para o 2 ou seja fazendo o caminho reverso e fazendo ele circular quando tiver um 1 voltar para o 4 tá? já que isso é feito automaticamente como nós vimos aqui quando o caminho é para o desktop seguinte aqui ó relativo 1 certo? aqui ele vai mudar para o desktop 2 tá vendo? vai mudar para o desktop 3 sem problemas mas eu não consigo fazer a volta então é isso que a gente vai resolver agora para isso eu sei que eu vou precisar de cara da quantidade de desktops porque eu tenho que saber quando chegar no último eu tenho que voltar para o primeiro ou melhor quando chegar no primeiro eu tenho que voltar para o último certo? então n desktops desktops igual também é a saída do comando agora x do tool nós já vimos lá no terminal também get num desktops maravilha maravilha né então isso aqui para a gente é o número de desktops deixa eu editar aqui para ficar bonitinho certo? isso aqui foi só um experimento por enquanto ok? como é que a gente pode fazer essa circulação? que é basicamente a gente vai ter que testar e aí entra o comando teste que são esses colchetes aqui o teste normalmente seria só isso aqui mas nas versões novas do bash a gente pode usar os colchetes duplos porque eles dão algumas opções a mais para a gente também do que você pode fazer dentro desse teste tá? basicamente eu tenho que testar nesse momento se o desktop atual que é esse daqui e desktop se eu reduzi o número dele para em um e ele for menor do que o primeiro ou seja menor que zero não é verdade? ele não pode ir para o desktop em menos um ele tem que ir para o desktop o último que eu tiver no caso a quantidade número de desktops é o que vai me dizer para onde que eu vou certo? no caso aqui desse XFCE eu estou com quatro áreas de trabalho então vou ter que voltar para o quatro então vamos fazer um teste aqui o teste é esse a saída dessa operação aritmética acho que agora eu lembrei do nome certo operação aritmética eu estou falando aqui e estou pensando e estou esquecendo eu estou me esquecendo dos termos corretos das coisas então eu quero saber se eu reduzir em um o valor do índice do desktop atual eu quero testar quando ele for menor ou igual ou melhor ou igual não for menor que zero eu vou explicar isso já já aqui ó eu estou testando essa saída aqui o valor dessa saída vai ser o índice do desktop atual menos um se for zero vai ser menos um e isso é menor que zero e aí o comando teste vai dizer para mim justamente isso através desse operador aqui esse tracinho lt less than ou lower than menor que ele é justamente o operador que vai me dizer se esse valor vai ser menor do que esse outro aqui desse lado vamos lá feito o teste tá legal ele é maior ele é menor que zero o que eu faço se ele for maior do que menor do que zero eu uso esse end tá esses dois exímios comerciais aqui são um símbolo do operador lógico end tá se for verdade isso significa que se essa parte aqui for verdadeira ele vai fazer o que vem aqui depois do end tá isso aqui lê-se como end e em inglês o que que ele vai fazer bom eu quero que o desktop que o desktop seguinte ou melhor o desktop que pra onde eu quero ir seja o último desktop da minha lista então pra isso a gente vai precisar também armazenar essa informação então eu vou chamar aqui ó breve mas eu vou ter minúsculo aqui breve significa anterior tá ele vai ser igual a quem de novo uma operação aritmética eu já devo ter falado operação magnética em algum momento aqui nesse vídeo mas vamos lá eu quero ir para a quantidade de desktop desktop menos 1 por que menos 1 essas são as confusões aqui aqui quando eu pego o desktop ele não me dá um índice que é menos 1 menor em uma unidade em relação ao nome do desktop se eu quero ir para o desktop 4 eu não posso colocar exatamente esse valor aqui de n desktop que no meu caso é 4 porque isso vai me levar para um desktop que não existe eu quero ir para o desktop o desktop 3 que é o 4 menos 1 então desktop menos 1 está confuso mas não tem problema vocês vão entender depois mas e se não for isso se ele for maior bom aí não preciso fazer isso eu preciso apenas ou no caso aqui ou eu vou quebrar essa linha para não ficar para vocês poderem enxergar tudo então aqui ou o prev vai receber outro valor qual o valor que o prev vai receber aí vai ser essas coisas o desktop atual menos 1 e quem é o desktop atual? e desktop menos 1 aqui eu coloquei errado tá? perfeito e aí o que vai ter que vai acontecer? eu vou pegar o valor de prev e esse vai ser o desktop que eu vou setar pelo xdutu então xdutu set desktop prev certo? do ponto que está aqui esse script ele já funciona ele já funciona tá? quer dizer não funciona porque eu não coloquei aqui o dólarzinho para chamar a variável tá? beleza passou batido mas está corrigido então aqui eu quero o que eu tenho duas coisas acontecendo fazendo esse comando aqui set desktop eu vou mudar de área de trabalho para onde? para a área de trabalho anterior a que eu estiver e aqui eu vou ver em que área de trabalho eu estou certo? vamos salvar isso e vamos executar observando vocês podem observar por aqui que eu estou no desktop 3 cujo índice é 2 esse índice não me interessa o que me interessa é esse aqui o 3 e eu devo ter essa informação aqui também quando eu fizer quando eu executar o script vamos ver estou no desktop 3 2 não não está funcionando por algum motivo vamos ver o que eu fiz errado set desktop prev 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 está tudo certo as contas estão certas i desktop n desktop i desktop certinho xduto set desktop isso devia funcionar vamos ver vamos sair daqui não vou nem salvar nada porque está tudo certo talvez talvez vamos conferir direitinho vamos ver qual que a gente está agora a gente está no desktop 1 índice 1 valor real 2 se eu der o circulo a desktops eu fui para a área de trabalho 2 mas já estava na 2 espera um instantinho que eu acho que já sei o que é eu vou fechar isso até que eu vou mudar e vou fazer uma coisa que fica mais legal ainda de ver vou voltar a colocar o alternador aqui certo vamos configurar para a gente ver dessa forma com os nomes mas aí é propriedades não é configurações 1,2,3,4 vou tentar posicionar ele lá mais para frente aqui 1,2,3,4 esse aqui como o nosso script está em construção vai dar um pouco de confusão aqui no plugin vamos lá circula a desktops estou no 1 4 3 2 1 funciona perfeitamente o script era o plugin que estava ainda com o código obsoleto em relação ao nosso trabalho está vendo então basta eu executar esse script que ele volta e se eu quisesse ir para frente bom vamos editar de novo nano circula desktops eu sabia que não estava errado a questão é que o plugin estava me passando a perna rapaz a gente não pode perder esses tempos assim bom isso aqui seria um comando inteiro para a gente voltar eu vou comentar para que ele não seja executado e vou fazer outro comando esse comando é para ele avançar para a área de trabalho seguinte então esse é fácil x do tool não preciso fazer nada x do tool set desktop relativo um muito bem vamos salvar isso aí se eu executar agora eu devo avançar nas áreas de trabalho observando aqui embaixo vocês podem ver circula desktop funciona perfeitamente certo muito bem vamos para a área de trabalho 2 para que tenha porque o navegador está na área de trabalho 1 fica aparecendo bom vamos fazer mais uma coisa essa é a outra parte do trabalho esse eco e desktop e tudo mais eu vou deixar para daqui a pouco porque vai entrar uma coisa mais legal o que eu preciso fazer é o seguinte eu preciso uma forma de alternar entre de alternar entre a opção de avançar ou retroceder certo e eu vou fazer isso transformando esses comandos aqui em funções e fazendo com que eles sejam chamados através de um parâmetro do próprio script então vamos dar um avançado gosto de 4 espaços certo e vamos criar a função a função aqui desk pref para voltar e aí a gente vai fechar aqui com chaves e desk next opa e vamos abrir e fechar as chaves não não quero tabulação quero espaços fala de tomar meu remédio coisa de velho beleza está tranquilo aqui aí eu vou chavear isso de alguma forma então vou botar o case vamos usar case e eu vou se o parâmetro entrado lá na hora de chamar o script estiverem ou for no caso vamos colocar next eu quero que ele execute essa função aqui desk next então é só escrever desk next certo muito bem vamos isso aqui para encerrar essa linha do esse caso prev desk prev beleza vamos encerrar essa linha e sei lá se for em branco eu não quero que não faça nada não quero que faça nada se for em branco a gente testa isso depois tá e vamos encerrar esse case exac isso tudo aqui a gente vai ver depois com calma quando a gente estiver falando especificamente de shell script tá senão a gente fica maior do que já está esse vídeo nem era minha intenção falar tanto mas vamos lá vamos para testar vamos salvar isso aí agora a gente vai chamar diferente né o script circula desktop mas a circula desktop o que prev para voltar vamos ver voltou ó tá voltando olha lá embaixo as áreas de trabalho tá mudando certo e se eu quiser ir para o próximo e não para o anterior é só colocar next ó tá indo para o seguinte tranquilo certinho vamos limpar a tela funcionou nosso script tá funcionando mas o que a gente faz com esse script muito bem existe uma outra forma de você chamar scripts aqui no xfce colocando os nossos lançadores então vou colocar aqui um lançador adicionar vou colocar dois na verdade tá lá vamos pegar esse lançador aqui vamos ver e vamos colocar antes e depois do plugin monitor genérico certo e vamos editar essas propriedades no caso aqui eu venho nessa sinal adicionar um novo item vazio vou colocar um nome qualquer mas eu não quero que ele apareça mesmo então vou colocar aqui breve nada de e o comando é só selecionar aqui pela pelo próprio pela própria interface circula desktops só que eu vou ter que mudar lá no final como é pra voltar então é breve o parâmetro certo posso colocar um ícone não sei se vai demorar muito pra abrir aqui como eu falei essa instalação aqui é de testes né então é uma máquina virtual eu não sei se está funcionando não sei nem se eu tenho ícones pra colocar ali vou pegar aqui todos os ícones e ver se tem alguma coisa com com left aqui cadê live left é pode ser ou símbolo de play FF ou talvez FF no áudio né pra avançar ele é Hill também não tem oh Cacilda é vamos de novo a ideia do left ele vai ter será que tem de right também right tem então vamos usar esse então esse aqui vai ser o left depois a gente coloca um ícone mais bacana ok e criar tá ali ó botãozinho pra voltar e ele já está funcionando se eu fizer aqui ó clicando ele vai mudando de área de trabalho beleza fechar vamos fazer a mesma coisa com o outro lançador propriedades vamos adicionar o item vazio de novo aqui vai ser o next já sabemos que podemos clicar aqui no comando pra selecionar o script pela interface gráfica não precisamos digitar nada não precisamos digitar nada aqui a pasta scripts circula desktops e não podemos esquecer de colocar o parâmetro que vai ser next o ícone a gente pode escolher também a gente já viu que tem o right então a gente coloca o right muito bem tá aqui ele vamos criar eu esqueci de fazer uma coisa aqui eu vou fazer nesse depois eu faço no outro tá vendo que tem o tooltip a gente pode desmarcar aqui no avançado desabilitar dicas fazer a mesma coisa aqui rapidinho isso aqui não demora avançado desabilitar dicas fechar então agora eu posso avançar ou posso voltar e ele circula totalmente ele chega no último ele vai pro primeiro o do primeiro ele vai pro último então é uma circulação completa certo? nosso script tá ficando bacana a gente tá chegando a um ponto interessante só falta o nome da área de trabalho aqui então vamos terminar o nosso script nano circula desktops vamos criar uma terceira função eu criei uma função pra voltar uma pra avançar e eu quero uma pra pra apresentar o nome agora e esse vai ser desk current ou atual né vamos colocar aqui beleza bom aquele comando eco que a gente já viu funciona perfeitamente vamos colocar aqui o substituição da operação aritmética que é o o o o índice do desktop atual mais um então é e desktop mais um certo? e aí eu vou colocar aqui uma terceira opção terceira e última opção que é show show de bola vamos mostrar então o show acabei gritando aqui esse show rapaz que é o desk current current e da mesma forma que nós fizemos vamos salvar proteps top show testando aqui ó oh show ele criou um segundo ali faltou aqui isso show ó tô no 2 que é certinho igual ao que é o que tá marcado ali no painel se então o que eu preciso colocar esse comando lá no plugin monitor genérico fazer ele pro meio alargar um pouquinho porque a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui então vamos colar certo agora pra garantir que ele vai reconhecer eu vou colocar o caminho completo o caminho completo vamos ver se ele aceita só com o tio representando home vamos ver não vamos tentar então vamos ter que escrever então barra será que ele aceita home também acho que não porque ele precisa até de shell pra poder começar deixa eu ver não também não mas eu posso colocar shell menos c e aí eu posso isso deve dar certo não também não deu ele não vai substituir tem que ser bem literal mesmo nenhuma dessas opções funciona então a gente vai apelar pro literal mesmo então home barra aqui é master barra aaaah desculpa talvez funcione aqui tá na pasta scripts o que que tá dizendo aqui terminou antes da aspa ah eu esqueci de alguma aspa ah essa aqui ok fechar a continua não funcionando então continua não funcionando eu tô testando aqui outras formas que eu também descobri esse camarada recentemente isso funciona então isso deveria funcionar assim você por que que eu tô colocando esse home aqui justamente pra você não ter que no seu ficar adivinhando qual é o seu caminho até o seu script certo seria bom você saber disso mas enfim assim isso aqui equivale a barra home barra nome do usuário aí depois barra script circula tudo mais eu ainda tenho uma forma mais interessante fazer isso mas olha aqui que nós temos volta avança certo funciona perfeitamente dois três quatro um muito bem vamos por dois que é onde a gente tá trabalhando eu vou fechar isso por enquanto tá vou tirar então esse daqui que já não preciso dele porque já tá funcionando meu script o que que temos aqui é separador vamos remover esse separador tem algum outro separador aqui vamos tem outro aqui eu acho vamos remover beleza ó ficou certinho mas esse cara ainda pode ser mais útil ainda e é isso com essa utilidade a mais que nós vamos encerrar nano circulo desktops tá vamos mexer um pouco aqui no desk current primeiro esse plugin monitor genérico ele aceita algumas tags eu vou deixar na descrição o link da da página deles do xfc onde eles explicam quais são essas tags basicamente eu posso colocar o texto entre essas duas tags aqui pra dizer qual é o texto que vai ser mostrado no plugin certo mas eu não paro por aí porque eu ainda posso fazer esse plugin esse texto clicável então eu tenho a tag txt clique que eu tenho que fechar com barra txt clique se eu não digitei errado e aqui dentro eu posso colocar um comando que vai ser executado se você clicar lá no plugin e esse comando eu quero que quando você clicar quando eu clicar aqui que ele me mostre a área de trabalho ele minimize todas as janelas e depois restaure todas as janelas no xfce isso é feito pelo comando ctrl mais alt isso mais alt mais d ctrl alt d no teclado aqui eu vou fazer ctrl alt d minimizei tudo restaurei tudo é o que eu estou fazendo mas eu não posso simplesmente digitar ali e mandar ele fazer isso ele não vai fazer quem vai fazer isso para ele vai ser o x do tu então lembra que eu falei que ele também emulava toques de teclado e mouse então é isso x do tu key text click ctrl alt d vamos salvar e vamos experimentar isso já mudou inclusive a largura do botãozinho aqui embaixo tá tá um 2 ali mas já não ficou exprimido e se eu clicar nele ó restaura e tal bacana já tenho aqui um novo plugin para o meu painel e eu mesmo fiz não sei se vai dar para observar porque fica bem pequeno mas tem um pequeno delay entre eu clicar e ele mudar a área de trabalho e ele mostrar a área de trabalho isso também pode ser resolvido com o comando do próprio plugin tá não tem como não tem muito o que explicar nesse caso porque é padrão tá no manual do próprio xfcs sobre isso e é um comando que você dá assim xfce4 panel tá você identifica o plugin o evento do plugin o plugin que você está usando e você para saber isso falando para vocês que não é muito prático muito fácil mas é bem interessante depois que você aprende você nem mais cadê preferência do painel cadê painel preferência do painel aqui em itens você parando ele mostra qual é o identificador dele gemmon7 tá o nome interno que interessa gemmon7 e é o que a gente vai colocar aqui gemmon-7 e aí vem refresh que é para ele atualizar não ficar esperando o tempo a hora certa de atualizar o tempo atualizador dele o próprio comando executado já faz com que ele seja reiniciado e isso é true faltou errei aqui a digitação true eu vou eu vou copiar isso para colocar também no next só me interessa desculpe aqui ctrl eu estou acostumado no dine é outro comando certo então isso deve melhorar bastante vamos salvar e ver como ficou ele é automático é só mudar o script já está valendo já não tem mais o delay está bem mais rápido no prev e no next tá então ficou bem mais rápido o nosso o nosso plugin aqui e é isso pessoal é eu acho que essa essa esse vídeo longo que seja ah lembrei de uma coisa antes de encerrar olha que coisa chata aqui vamos ver se acontece ah tá não está acontecendo aqui não está acontecendo aqui mas se por acaso ficar mostrando uma tooltip em cima do do botãozinho aqui do monitor genérico quando você deixa o mouse parado tem uma a única forma de você remover isso é colocando mais uma tagzinha aqui no desktop top current isso é legal só para colocar que é tool tool de tooltip a tag tool muito bem e é só deixar assim sem nada no meio tá para justamente ele não mostrar nada isso evita que ele mostre uma tooltip chata tooltip é dica que aparece aqui assim quando você para e eu não quero dicas quando eu parar aqui ok vamos salvar certo e já está valendo ok funcionando direitinho então esse aqui é o nosso circulador de desktops com o botão de exibir desktop tudo embutido isso dá umas boas ideias também para fazer algumas outras personalizações mas nós vamos ter muito tempo para isso isso foi apenas o primeiro vídeo gravado assim de improviso total para testar basicamente o meu equipamento se essa estrutura aqui vai funcionar e como é que nós vamos fazer os próximos vídeos tá legal é longo eu sei mas eu agradeço de coração por você estar aqui comigo e vamos divulgando né esse canal vai acompanhar o blog que já está uma semana funcionando e eu espero poder compartilhar bastante coisa bastante coisa divertida muita diversão no Linux aqui com scripts com customização enfim vocês vão ver com instalações também para quem gosta de ver instalações a única coisa que eu não gosto de fazer é review porque review sempre ofende alguém e enfim eu não estou afim de comprar tretas e parar no Treta News tá legal um grande abraço e até o próximo vídeo